Miga, pega a pipoca e senta aí que lá vem a história. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, a minha jornada de emagrecimento, né? Como que eu emagreci dos 74 quilos aos 54 quilos, do número 42, 44 ao 36, 38. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, eu espero muito que eu possa ajudar vocês com a minha experiência, tá? Quero deixar já aqui no início do vídeo que não tô aconselhando ninguém a fazer nada, eu só tô compartilhando a minha experiência mesmo e que a minha experiência possa servir de alguma inspiração ou de alguma ajuda pra alguém que tá nessa fase de emagrecimento, tá bom? Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês essa novela, esse filme, que esse vídeo já falou nisso que vai ser longo, vocês devem tá vendo aí no vídeo, que é um vídeo longo, vai ser um vídeo longo mesmo. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E inscrito no canal, você vai poder acompanhar a minha rotina, o meu diário de alimentação, o que que eu tô fazendo. Agora eu tô na minha fase de manutenção, né? Eu não quero mais emagrecer, eu já tô no meu peso ideal, já tô no peso que eu quero mesmo, então eu só tô mantendo e eu vou compartilhando com vocês aqui no canal e você só vai conseguir acompanhar esse meu diário de dieta, essa minha rotina que eu compartilho aqui com vocês, se você estiver inscrito no canal. Então se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, porque aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Então vamos lá conferir esse filme. Então vamos lá, gente. No início do vídeo, eu já quero, antes de eu começar a falar pra vocês a minha jornada, antes de eu começar a falar como eu comecei, eu comecei em 2018 a fazer dieta, quando deu aquele estrago assim, foi quando eu comecei a fazer dieta em 2018, no início de 2018, então faz 3 anos, né? Estamos em 2021, estamos em março de 2021, então faz 3 anos, né? Foi de um dia pra noite. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês toda essa história, eu quero primeiro agradecer, né? As pessoas que me ajudaram, mesmo sem elas saberem, mas elas me ajudaram muito, muito, muito mesmo, assim, nessa jornada de emagrecimento. E eu já falo no início do vídeo que se eu tivesse, se eu tivesse tido acesso, se eu conhecesse essas pessoas em 2018, meu caminho teria sido muito mais rápido e muito mais fácil. Não que esse caminho que elas falam, que elas indicam, que elas compartilham no Instagram delas, essas dicas, o que deve ser feito, o que realmente é pra ser feito, seja fácil. Mas teria sido um caminho mais fácil sim pra mim, e teria sido um caminho mais curto sim pra mim, tá bom? É a minha experiência. E quem são essas pessoas, né? A primeira pessoa que eu quero agradecer de coração mesmo é a Lara Nesteruk. Ela é uma nutricionista muito top das galáxias. E ela compartilha, gente, ela tem um no Instagram dela, um perfil do Instagram dela, é uma escola aquele perfil, né? Eu falo, eu sempre compartilho no meu Instagram que são dicas valiosas, dicas muito, muito valiosas e de graça, acessível pra todos. Então, se você tá nesse processo de emagrecimento, eu aconselho super a você seguir a Lara Nesteruk lá no Instagram e consumir, devorar tudo que tem nos destaques dela, tá? Sabe? Tudo que tem no perfil dela, nos destaques, nos posts do feed, no IGTV. É conteúdo muito riquíssimo mesmo. Então, eu agradeço a Lara Nesteruk. E a segunda pessoa que eu agradeço é a Ana Lu, que também é uma nutricionista. A Ana Lu, gente, acho que a Ana Lu e a Lara Nesteruk, maravilhosos nutricionistas, que me ajudaram bastante, assim, mesmo sem elas saberem, elas me ajudaram muito, muito mesmo. Então, a Ana Lu também tem um perfil no Instagram que é maravilhoso. Ela tem alguns cursos que são muito bons e eu pretendo fazer o curso dela de dieta flexível. Eu não consegui entrar nessa última turma agora dela, mas eu pretendo fazer. E eu fiz o da Lara Nesteruk. Esqueci de falar. Da Lara Nesteruk, eu fiz um curso dela. Curso não, né? É um programa que ela chama de Pembolado. Que, na verdade, é um curso, um programa que é de disciplina. Pra você fazer dieta, você precisa ter disciplina. Então, eu fiz esse da Lara e também foi um divisor de águas. Muito bom mesmo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu já tô com a garganta seca. A terceira pessoa que eu quero agradecer, que também foi um divisor de águas, assim, essas pessoas que eu tô compartilhando com vocês aqui, gente, foram todas elas juntas, foram um divisor de águas, assim, na minha dieta. Por isso que eu falo que se eu tivesse conhecido elas no início de 2018, minha caminhada de emagrecimento até o peso que eu tô hoje teria sido reduzida pela metade. Sério, pela metade. E essa terceira pessoa é a Mila Marcili. É uma pessoa maravilhosa. Também tem um perfil dela no Instagram que ela me ajudou muito, gente, com a questão do café. Foi com a Mila Marcili que eu aprendi a tomar café sem açúcar. Foi com a Mila Marcili que eu aprendi a não me auto-mimar, sabe? A gente, às vezes, consome certas coisas, come certas comidas por auto-mimo. Então, eu perdi o auto-mimo de tomar café com a Mila. E quando você tira o açúcar do café, você tira o açúcar do suco, quando você tira o açúcar da sua vida, aquele açúcar que você põe, que você adiciona, sabe, nas bebidas, faz uma diferença muito, muito grande na sua dieta. Quando você tira o açúcar da sua vida, eu sempre falo no meu Instagram, já faço aqui a propaganda do meu Instagram. No meu Instagram tem vários... Eu compartilho com vocês também muito da minha rotina alimentar, da minha rotina de treinos e de exercícios. Então, eu compartilho lá também. E lá, eu sempre falo, né, quando uma menina ou outra pergunta sobre o café, e eu falo duas dicas que ela pediu, e eu sempre falo que quando você tira o café do seu açúcar, essa frase é minha, tá? Quando você tira o café do seu açúcar, quando você tira o café da sua... O café... Quando você tira o açúcar da sua vida, quando você tira o açúcar do café, do suco, de tudo que você adiciona açúcar, quando você faz essa decisão de retirar o açúcar da sua vida, você tá anos-luz na frente. Então, é isso mesmo. Você se retirando o açúcar, você tá anos-luz na frente. Então, com a Mila Marcille, eu aprendi a deixar de alto mimo e aprendi a tomar café purão de meu Deus, aprendi a tomar café sem açúcar. E a quarta pessoa que eu quero agradecer, não menos importante, mas muito pelo contrário, a pessoa mais importante, que foi através dessa pessoa que eu conheci essas outras três pessoas, que foi através dessa pessoa, dessa última pessoa que eu conheci a Mila, que eu conheci a Ana Lu e que eu conheci a Lara Nesteruk. Essa pessoa é o Italo Marcille. Nossa, agradeço demais o Italo Marcille. Mesmo sem ele saber, ele me ajudou demais. Foi um divisor de águas, assim, na minha vida e na minha dieta. Só você conferir o perfil dele no Instagram. Ele também tem perfil, ele também tem canal aqui no YouTube, que ele compartilha. Ele compartilha. Ele é um psiquiatra, ele é um médico psiquiatra, é um fenômeno. Vai lá no perfil dele que você vai saber do que eu tô falando, tá? Então, ele foi um divisor de águas na minha vida, assim, na minha vida, no geral, e na minha vida na dieta. Porque ele é um psicólogo, vocês vão entender porquê. Vão lá, só sigam. Então, vamos lá, gente, começar a falar mesmo agora, depois desses agradecimentos, depois dessa rasgação de seda, vamos lá falar sobre, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com emagrecimento. Como eu falei pra vocês já, eu comecei o meu processo de emagrecimento em 2018. Eu até compartilhei com vocês aqui um vídeo que eu era tão tímida. Não que eu hoje não seja tímida, mas um vídeo que eu tava bem tímida, assim, e um vídeo que eu tava tão inchada. Se vocês forem ver esse primeiro vídeo que eu compartilhei com vocês aqui, a minha dieta, vocês vão ver, eu vou deixar ele linkado aqui, esse primeiro vídeo, quando eu decidi começar a fazer dieta. Eu já falo aqui também, já no começo, né, dessa minha trajetória, que eu errei muito na minha dieta, quando eu comecei a fazer dieta. Quando você começa a fazer dieta por conta, você erra muito e você perde muito tempo. Se você tem condições de ir num nutricionista, de marcar uma consulta com um nutricionista legal, um nutricionista bom, que dê resultado, é muito, muito aconselhável, porque você vai economizar tempo e você não vai errar tanto. Eu errei muito no começo, muito, muito mesmo. Eu achava no começo que... Eu achava no começo que o exercício que ia me emagrecer. Eu achava que o exercício ia me emagrecer. Eu era dos extremos, sabe? No começo da dieta, eu achava que o exercício que ia me emagrecer. E antes de conhecer a... A Lara Nesteruk e antes de conhecer a Analu, eu achava que só a dieta que era o legal, que era o ideal. Então, eu descobri o equilíbrio, na verdade, no ano passado, né. No meio do ano, na metade do ano passado, foi quando eu descobri esse equilíbrio aí. E foi quando eu realmente tive resultados positivos e resultados duradouros até hoje. Então, eu já errei bastante. Tem uns vídeos aqui no canal também, que eu mostro, compartilhava com vocês a minha dieta, que eu errava muito, muito, muito mesmo. Gente, eu vejo esses vídeos hoje e eu vejo, meu Deus, como eu errava. Mas eu não tirei, não. Deixei eles aí no canal do YouTube, que serve como aprendizado, né. Então, eu errava muito, porque eu achava que só a alimentação, só a dieta dava resultado ou só o exercício que ia dar resultado. Sendo que tem que ser a junção dos dois, né. Você tem que lançar mão tanto da dieta quanto do exercício, pra você ter resultado legal e duradouro. Eu fiz até uma listinha aqui, gente. Uma listinha grande. Bastante listinha aqui, porque a história é grande. Então, eu listei aqui algumas dietas que eu já fiz, né. Os tipos de dietas que eu já fiz. Existem vários tipos de dieta, gente. Uma coisa que eu não sabia, mas eu estudei tanto nesses últimos três anos, que existem vários tipos de dieta. Muitos tipos de dieta. E você tem que escolher a dieta que é legal pra você e a dieta que você vai levar pro resto da vida. Não adianta você lançar mão de uma dieta, começar a fazer uma dieta que você vai ficar com essa dieta, fazer essa dieta só por um mês, dois meses. Vai ter um resultado, que vai ter, né. Porque o que dá resultado é a dieta. É a dieta com déficit calórico, se você quer emagrecer. Mas é uma dieta que você não vai manter pelo resto da vida. Então, foi uma das coisas que eu aprendi ao longo desses três anos. Que existem várias formas de dieta. E você tem que escolher. Você tem que avaliar e ver qual que é a dieta que dá resultado pra você e dá resultado duradouro. O resultado que você vai levar pro resto da vida. Tem que escolher uma dieta que você vai conseguir levar essa dieta pro resto da vida mesmo. Então, eu vou falando aqui pra vocês. Até anotei aqui, porque são muitas, senão eu acabo esquecendo. Então, eu já fiz a dieta low carb, que é uma dieta legal também. Eu já fiz ansei em mão da dieta low carb, bem no comecinho. Eu já fiz dieta cetogênica também, é uma dieta legal. Só que com essas duas dietas, você tem que ver, né. O nutricionista que vai avaliar isso pra você. Mas, eu nunca fui num nutricionista. Só fiz o curso da Mila Massili e o da Lara Nestero, que pretendo fazer o da Ana Lu. Mas, só com as dicas delas, no perfil delas, do Instagram, você já consegue aprender bastante coisa. Sabe? Você consegue aprender bastante coisa e aplicar na sua vida. Se você não tem nenhum problema de saúde, se você é uma pessoa saudável, você consegue aplicar na sua vida e ter resultados muito bons. Então, com a dieta low carb e a dieta cetogênica, eu achava, no começo, que eu tinha que fazer essa dieta. Dieta cetogênica e dieta low carb. São dietas legais? São. Mas, são dietas que se você, dependendo do seu biotipo, dependendo do seu estilo de vida, você acaba sofrendo muito. E eu sofri muito com essas duas dietas, sabe. Eu fazia dietas muito restritivas de carboidratos com essas dietas, que é a dieta low carb e a dieta cetogênica. São dietas muito baixíssimas em carboidrato. E pro meu biotipo físico, eu sofri bastante com essas dietas. Então, já fiz essas dietas aí. Deu resultado? Deu. Deu muito resultado, eu aprendi bastante. E eu aprendi também uma dessas coisas, com essas dietas, até disciplina. Foi legal também. Eu já fiz a dieta carnívora, que é uma dieta muito legal também, mas é uma dieta que você tem que ver se condiz com a sua realidade, se é uma dieta que você vai conseguir levar pro resto da vida. Não é uma dieta que eu conseguiria levar pro resto da vida, não. Essa dieta carnívora aqui. Mas é uma dieta legal. Na verdade, o nutricionista que tem que avaliar pra você, se você pode, se você não pode. Eu fiz por conta, tá. Não façam isso, mas eu já fiz a dieta carnívora. E já fiz a dieta hiperproteica, que é aquela dieta que é a dieta alta em proteína. A dieta carnívora, você come só carne, tá. Quem conhece, quem faz, já sabe que é uma dieta que você come só carne. Você não... 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 É muito raro você consumir vegetais ou carboidratos e etc. Já a dieta hiperproteica é uma dieta muito rica em proteína. Então, eu já fiz essas dietas... é... é só fiz essas dietas por conta, tá. E agora eu vou falar pra vocês as estratégias que eu já usei, né. Dieta é uma coisa e estratégias são outras. Uma das estratégias que eu fiz, que me deu bastante resultado, que eu acho que foi um divisor de águas também, foi a estratégia do jejum intermitente. Eu... eu até compartilhei aqui no canal, já compartilhei no meu Instagram, sobre o jejum intermitente, né, essa estratégia. Muita gente pensa que o jejum intermitente é uma dieta, não é. O jejum intermitente é uma estratégia. É uma estratégia que não é pra todo mundo, tem que ser... precisa ser avaliada pelo médico. Mas se você tem... não tem problema de saúde, como eu falei no início, se você é uma pessoa saudável, você pode sim fazer o jejum intermitente, aquele jejum intermitente mais simples, que é o jejum intermitente de 16 horas, que é o jejum intermitente que eu mais fazia. Eu não tô fazendo mais, não uso mais... não faço mais... não uso mais essa estratégia do jejum intermitente no meu... na minha rotina alimentar, no meu... na minha dieta. Se você quer saber mais sobre o jejum intermitente, como eu fazia, como eu usava essa estratégia, essa estratégia do jejum intermitente, sim, eu fazia direitinho, eu fazia certinho, tá? Tem vídeos aqui no canal, tem que eu já falei pra vocês, e tem vídeo compartilhando a minha rotina de 3 dias, 1 semana de jejum intermitente. Então, é bem legal. Muita gente acha que só a estratégia do jejum intermitente vai dar resultado, nem sempre é assim, tá? O jejum intermitente é uma estratégia, e a dieta tem que estar dentro dessa estratégia. Não adianta você fazer... abrindo um parêntese aqui, falando de jejum intermitente. Muita gente acha que fazendo jejum intermitente vai emagrecer, mas o que emagrece é a dieta que você faz junto com esse jejum intermitente. Porque não adianta quando você abre a janela do jejum intermitente, você se consumir, e consumir calorias em excesso, calorias além daquelas que você precisa. Você não vai ter resultado se você fizer dessa forma. O jejum intermitente, ele tem um lado muito, muito positivo que eu achei, que foi o ponto mais positivo, assim, que eu achei na estratégia do jejum intermitente, que é a disciplina. Ele treina a sua disciplina, né? Treina à vontade. Então, é bem interessante o jejum intermitente nesse quesito. Pra você que é iniciante de dieta, assim, que pegou esse vídeo aqui como inspiração, eu indico o suco, assim, o jejum intermitente, pra você começar a fazer como você se disciplinar, como você se autodominar. Porque com o jejum você adquire essa virtude, né? Adquire esse domínio sobre si. Você não pode comer em determinado tempo, então você não vai comer. Então você meio que vai treinando a sua disciplina. É bem legal, é bem interessante. E por último, e por último, a estratégia que eu tô usando agora, que eu tô amando, que eu tô usando agora, faz uns três meses que eu tô usando, que eu também tô compartilhando com vocês lá no meu Instagram, que é a estratégia de contágio de macros. Muita gente pensa também que a contágio de macros é uma dieta, não, é uma estratégia. Então eu conto a quantidade de macros que eu preciso no dia e é uma estratégia, né? Dentro da dieta que eu tenho hoje, eu tenho a contágio de macros. Então eu vou contando a contágio de macros e eu chego no meu objetivo de macros daquele dia e eu vou contando. Eu compartilho mais com vocês essa estratégia no Instagram, vão lá ver como que eu faço, bem direitinho. Eu vou fazer um vídeo também separado depois, compartilhando com vocês a minha contágio de macros dentro da dieta flexível, né? A dieta que eu faço hoje é a dieta flexível com contágio de macros. Então a dieta flexível mais a estratégia de contágio de macros usando o aplicativo de contador ou contador de macros. Então essa é a dieta que eu tô fazendo hoje. Então eu fazia todas essas dietas, né? Essas dietas até o jejum intermitente meio que aí cegas, sabe? Eu pesquisava, eu estudava bastante. Eu me interessava muito, assim, sobre esse assunto e estudava mesmo, assim. E meio que eu meio que a cegas fazia essas dietas e mesmo assim eu tinha resultado. Tinha resultado por quê? Porque eu tirei o café, eu tirei o açúcar do café. Por isso que eu falo que quando você tira o açúcar da sua vida, você tem um... Você tá anos luz na frente. Tira o açúcar da sua vida pra você ver o que vai acontecer com você. Você vai ter muitos resultados. Então meio que a cegas, assim, eu fazia essas dietas e eu errei muito, né? Errei muito, muito, muito mesmo porque de 2018, no início de 2018 até a metade de 2019, que foi quando eu conheci a Mila Marcília, até retirar o açúcar da minha vida, eu não tinha tanto resultado. Eu fazia, eu fazia dieta e eu não tinha tanto resultado assim porque eu fazia tudo errado. Mesmo tirando a partir da metade de 2019, quando eu conheci a Mila Marcília, eu retirei o açúcar e continuei fazendo a minha dieta, meio que as cegas também ali, né? Fazendo dieta, tirei, eu retirei o açúcar e fazia a dieta carnívora junto com a dieta cetogênica. Eu ia oscilando entre dieta carnívora, dieta cetogênica, dieta com a estratégia do jejum intermitente. Então de 2019 até a metade do ano de 2020, até a metade do ano passado, eu fiz essas estratégias e essas dietas e deu resultado, né? Vocês viram, dá pra ver a evolução que deu resultado. Mas foi quando eu fiz o Bem Bolado da Wara Nesteruk, que é um programa de disciplina e explica bastante coisa, dá bastante dicas, ensina bastante outras estratégias também, que foi quando eu vi, assim, muita diferença diferença mesmo. Foi aí que eu vi diferença mesmo, assim, na real, no meu corpo, assim, que eu tive que ter apertar roupa, né? Tive que apertar roupa, que estavam muito folgadas, assim, muito folgadas mesmo. Então, por isso que eu falo que se eu tivesse conhecido o Italo Marcili, a Lara Nesteruk, a Mila Marcili, a Ana Lu, em 2018, no final de 2018, eu acho que eu estaria com resultados muito bons, muito antes do tempo, sabe? Eu acho que eu teria economizado bastante tempo. Então tá, gente, depois de compartilhar com vocês, né, toda essa minha trajetória até a Lara Nesteruk, queria até fazer o Bem Bolado, eu continuei pesquisando, porque eu ainda, eu tava bem, eu já tinha emagrecido bastante, eu já tava com, já tava apertando as roupas, já tinha apertado roupa, mas eu queria mais, eu queria chegar no corpo, tanto que tem uma frase de impacto, né, que fez um impacto muito grande em mim, uma frase da Lara Nesteruk, que é a pessoa, uma pessoa deveria, né, ter a experiência de chegar no corpo dos sonhos, pelo menos uma vez na vida. E essa frase ficou martelando aqui na minha cabeça. Tanto que eu ia pesquisar, né, eu ia, o ideal é o certo, eu ia, tava na minha cabeça que eu ia procurar um nutricionista pra, pra tentar chegar no meu objetivo, né, que só com um nutricionista, ele calcula pra você tudo certinho o que você precisa fazer pra você chegar num determinado resultado. Então, eu comecei a pesquisar e eu já tava determinada, né, a fazer, assim, a procurar um nutricionista mesmo. Mas eu já tava bem, eu já tava magra, eu já tava, assim, eu já tava com, acho que, com 57 quilos, 58, já tava bem, eu já tava bem, eu já tava na minha casa dos 60, o meu objetivo no início, que vocês vão ver, se vocês forem assistir depois, era dos 74 ou 65 quilos, então eu já tava com 60 quilos, então eu tava super bem, tava dos 60, 57, 58, tava auxilando ali nesse peso, sabe? Mas eu queria mais, eu queria chegar no corpo dos sonhos, então, eu queria pesquisar, eu comecei a pesquisar e continuei fazendo o que eu tava fazendo, fazer a minha dieta, as dicas do bem bolado, tudo, tudo certinho. E eu continuei pesquisando, foi aí que eu cheguei na informação da taxa metabólica basal. Foi aí onde eu cheguei na informação, né, nessa preciosa informação que é a taxa metabólica basal e o gasto energético total. Então, eu descobri, né, que com essa informação eu consigo, se eu sou uma pessoa saudável, que se eu não tenho nada demais assim, que geralmente vai dar resultado, eu descobri nesse valor e tendo um cálculo legal, sabendo calcular as minhas necessidades do que eu preciso no dia, eu conseguia chegar no resultado que eu cheguei hoje. Então, foi também um divisor de águas, descobri a taxa metabólica basal, saber calcular a minha taxa metabólica basal e o meu gasto energético total. Eu compartilhei com vocês também no meu Instagram, tá lá no destaque, taxa metabólica basal, como que eu calculo e como que dá pra calcular esse dado, que é muito importante na nossa dieta. E nesse meio termo de descobrir a taxa metabólica basal, eu acabei que um assunto meio que puxa outro, né. Eu acabei também descobrindo os biotipos físicos, então também foi uma informação muito importante. Saber a taxa metabólica basal e os biotipos físicos juntos ali, foi muito, muito, muito assim, é, muito, que deu muito resultado, sabe. Eu sabendo disso, se eu soubesse disso desde o início, se eu acompanhasse essas pessoas desde o início, eu, por isso que eu falo, eu teria reduzido o tempo pela metade, assim, pela metade mesmo. E coisas que eu tive resultados em três anos, eu teria tido em um ano e meio, sabe. Porque é através da taxa metabólica basal e do seu biotipo físico que você consegue estimar, não o valor exato, mas você consegue estimar aquilo que você precisa, aquilo que o seu corpo precisa no dia pra você consumir. Porque às vezes eu acabava consumindo ou calorias demais ou calorias de menos. Teve uma época que eu tava consumindo gordura demais, que não tinha necessidade, que era na época da dieta cetogênica, que eu achava que era o certo, mas não é, é uma estratégia, você tem que escolher aquilo que é melhor pra você. Mas de acordo com o meu biotipo físico, a dieta cetogênica talvez não traga tanto resultado. Então se eu soubesse disso lá em 2019, teria economizado tempo. E teve também uma fase que eu tava consumindo muito baixo carboidrato, que é na dieta carnívora, que pro meu biotipo físico não é tão interessante assim consumir, não consumir carboidrato, sabe. Então você se autoconhecer, você saber a sua taxa metabólica basal, o seu gasto energético total e o seu biotipo físico é muito importante, muito importante mesmo. Se você não tem nenhuma doença, se você não tem nenhum problema de saúde, se você tem disciplina e consegue fazer os cálculos e conseguir calcular os macros nutrientes certinhos, dá pra ter resultado legal. Tanto é que dá pra ter resultado legal, que foi a partir daí que consegui chegar no peso que eu tô hoje, que é uns 54 quilos. Então é, tô muito feliz, tô muito feliz mesmo com o meu peso, graças a Deus. Pretendo evoluir mais ainda com o exercício físico, né, agora tô numa fase mais de definição, que é a fase de exercício físico. Às vezes eu faço força pra comer comida de verdade, tá, feijão, arroz, batata, abóbora, comida mesmo, carne, ovos, comida mesmo. Que eu preciso atingir os macros necessários pro dia, os macros necessários de cada dia e fazendo exercício físico pra ter um resultado legal. Eu tô nessa fase, não tô mais na fase de emagrecimento, já estou magra, graças a Deus, olha que legal. Quando que eu imaginava que eu ia falar isso. Eu estou na minha fase magra, eu estou magra, só que agora eu preciso de definição. É outra fase. Mas, se eu soubesse de todas essas informações que eu sei hoje, lá em 2018, com certeza, batendo mais uma vez nessa tecla, eu teria economizado metade do meu tempo. E nesse meio termo, né, agora, sabe aquela frase que aquilo que tá bom dá pra melhorar? Então, dá pra melhorar. Então, foi no início desse ano agora, de 2021, que eu descobri a cereja do bolo, assim, a cerejinha do bolo, sabe? Eu descobri o perfil da Analu, que é um perfil muito maravilhoso, que ela é um perfil muito, muito completo mesmo, assim, muito legal. Tanto dessas outras pessoas que eu falei, da Lara Nisseruk, da Amília do Ítalo, a Analu também foi a cereja do bolo. Porque foi com a Analu que eu descobri como que eu ia medir os meus macros. Eu sabia o quanto de macros que eu precisava calcular, que eu precisava consumir no dia. Eu sabia o quanto de calorias que eu tinha que consumir no dia. Eu sabia o tipo de exercício que eu tinha que fazer, a quantidade de exercício. Eu sabia tudo. Eu só não sabia como que eu ia medir. Como que eu ia chegar, cada dia eu ia bater minha meta. Então, foi no perfil da Analu que eu descobri, gente, que é só ter uma balança digital de cozinha e um computador de macros, que é o aplicativo, vou deixar o nome dele certinho aqui, que é o My Fitness Pal, acho que é essa que fala. Mas eu vou deixar o nome dele certinho aqui. Com essas duas ferramentas, que é esse aplicativo e a balança digital de cozinha, eu ia conseguir medir. Então, foi... Por isso que eu falo que é a cereja do bolo, assim. Então, olha, aquilo que tá bom, dá pra melhorar mais ainda. Então, foi com a Analu que agora sim eu vou compartilhar com vocês a dieta que eu tô fazendo, que é a dieta flexível, porque a Analu ensina... Ela tem um curso de dieta flexível, né, se você quer mesmo resultados certinhos ali, sabe, periodização de dieta, periodização de tudo, assim, muito certinho. Ela tem um curso sobre isso, eu pretendo fazer esse curso. Eu não consegui entrar nessa turma agora que ela fez, agora acho que em março ou fevereiro. Mas dá pra aprender muita coisa no perfil dela também. Então, com eu sabendo a minha taxa metabólica basal, eu sabendo o meu biotipo físico e calculando os meus macros certinho no objetivo que eu quero, que é definição, eu consegui com o aplicativo, com a balança, eu consegui, sabe, conseguir entrar certinho na dieta e essa dieta que eu quero levar pro resto da minha vida. E foi com a Analu também que eu aprendi a consumir, né, a consumir whey protein, que é uma forma de você conseguir atingir o macro de proteínas. A gente que é mulher, que passou por bastante dietas restritivas, eu passei por dietas restritivas, assim, é difícil a gente, no início, bater a meta de macronutriente de proteína. Então, o whey protein, ela tem um curso, tem um, tem um curso, não sei se ela tem curso, mas ela fala bastante, ela tem uma pesquisa, né, sobre o whey protein, que ela explica direitinho os benefícios de lançar mão do whey protein. Então, foi com ela também que eu aprendi a usar o whey protein na minha dieta pra atingir os macronutrientes certinho, além de cada dia. E com a Analu, que eu aprendi também, né, a você conciliar exercício com dieta. Não adianta você querer só fazer dieta, se você fizer só dieta, você vai ter resultado? Vai. Como eu tive, né, tive resultado. Mas você vai ter resultados, mas você, às vezes, vai acabar ficando flácida, sem energia, sem um corpo legal, sabe? Então, com o perfil da Analu, eu aprendi isso, que você dá pra conciliar, dá pra você juntar os dois. O correto, o certo, o ideal é você juntar os dois. A dieta com o exercício físico, juntar os dois, que você vai ter resultado muito, muito legal. Só que tem um porém, né, tem uma coisinha aí muito importante, que muita gente esquece, que é a tal da paciência. Você tem que ter muita, muita paciência. Eu sou uma pessoa paciente, eu tive paciência, talvez é uma coisa natural minha, que eu nunca tive pressa. Eu nunca na minha vida quis fazer dietas loucas, assim. Dietas muito malucas, dietas que dão resultado rápido. Eu nunca, nunca tive isso na minha cabeça. Eu sempre achava que isso não dava certo, que não dava resultado. E realmente não dá, não dá certo. Uma dieta legal é aquela dieta que você consegue levar pro resto da vida. Então, compartilhando com vocês essa minha maratona, né, toda essa minha, tô olhando aqui o tempo da câmera, gente, que já faz muito tempo que eu tô aqui, falando, 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 é porque são três anos, né, então é muita coisa. Então, eu comecei lá em 2018, essa é a minha trajetória grandona que eu compartilhei aqui com vocês. Eu espero que tenha ajudado. Eu vou mostrar pra vocês algumas imagens do antes e depois de agora, do antes quando eu comecei a dieta. E de agora eu vou mostrar algumas imagens pra vocês, tanto de foto quanto de vídeos, que eu compartilhava com vocês aqui no canal. Então, foi isso, gente. A minha trajetória parece difícil, mas não é. Parece complicado, mas não é. Quando você consegue, quando você se autoconhece, quando você sabe os seus dados, quando você sabe calcular as suas necessidades diárias do dia, quando você sabe fazer um cálculo legal, quando você descobre o seu biotipo físico, quando você consegue ter uma ferramenta que meça pra você, que calcule pra você, que conte pra você o que você vai consumindo durante o dia. São estratégias, são formas muito, muito que ajudam bastante, que tornam a dieta não tão difícil assim. Eu compartilho com vocês bastante do meu diário da dieta lá no Instagram, mas eu vou começar a compartilhar aqui também no YouTube, mostrar meu diário da dieta, minha dieta que eu tô fazendo hoje. Hoje eu faço a minha dieta flexível, é uma dieta que eu encaixo os meus macros ali, os meus macros certinhos. Eu tenho uma quantidade de macros que eu preciso atingir de proteína, de carboidrato e de gorduras. E tem um objetivo que eu quero chegar, que é a definição. Então, pra tudo isso tem cálculo, cálculo certinho, sabe? De você calcular o valor que você tem. Pô, você precisa de 1.700 calorias no dia. Dentro daquelas 1.700 calorias, você precisa ter uma quantidade X de carboidrato, você precisa ter uma quantidade X de proteína, uma quantidade X de gordura. Então, eu hoje, graças a Deus, faço uma dieta que eu gosto de fazer, sabe? Ou a dieta boa que você vai dar pra levar pro resto da vida, que é a dieta flexível com a contagem de macros. Então, é esse o vídeo de hoje. Um vídeo bem longo, um vídeo que eu compartilhei com vocês, que eu abri meu coração pra vocês aqui nesse vídeo. Não existe fórmula mágica. Muita gente procura, né, fórmula mágica, o alimento que emagrece. Não existe isso de alimento que emagrece, alimento que engorda. O que faz você ter resultado, ou você não ter resultado, é um contexto geral. Tudo aquilo, né, que você faz ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Você precisa ter paciência, você precisa ter disciplina, você precisa ter organização. Senão, você não vai conseguir ter resultado nenhum, né? Então, é isso o vídeo de hoje. Abrindo meu coração com vocês, compartilhando com vocês a minha experiência nesses três anos de dieta. Graças a Deus, eu tô bem. Eu tô no meu corpo, que eu sempre quis. E eu nunca imaginava com 54 quilos, gente. E eu tô muito, muito bem, sabe? Quando você tá naquele peso ideal, que você sempre quis, mas você tá bem. Eu tô bem, saudável, graças a Deus. E agora, a minha dieta é só a dieta de manutenção. Como a Ana Lu fala, né, a gente tem que periodizar a dieta. Quando você chega naquele peso que você quer, pro resto da vida, você é só manter. Então, eu tô nessa fase de manutenção, nessa fase de definição, que é a fase de musculação, pra não ficar flácido, pra ter uma rotina legal de exercício, porque precisa ter exercício pra você ter saúde também, que ajuda na saúde. Mas eu tô nessa fase, na dieta mesmo, de manutenção. Graças a Deus. Então, é isso o vídeo de hoje. A ideia central desse vídeo é compartilhar com vocês a minha experiência, né, nesses três anos. E passar uma mensagem também de que você precisa ter paciência, você precisa ter persistência e não desistir. E sempre procurar. Vocês perceberam, né, deu pra perceber que eu nunca fiquei parada esperando milagres de uma dieta ou de um alimento ou de nada. Eu sempre fui pesquisando, pesquisando. Sabe aquele coisa, aquele ditado que procurar acha? Então, procure, se observe, veja qual é a dieta que mais se adapta pra você. Cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo. Então, é muito importante você se auto-observar e se auto-conhecer. Então, é isso o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.